A Grécia pode falir pela quarta vez agora. Não sei se vocês lembram, mas a Grécia faliu, daí ela faliu de novo e faliu de novo. A última vez foi em julho de 2015, quando eles fizeram um grande acordo pra salvar a Grécia. A Europa deu uma puta grana pra Grécia pra tentar salvar os caras, reestruturou a dívida pela terceira vez. Mudou tudo, salvou os caras, organizou, deu uma grana e falou, Grécia, agora vocês têm que implementar esse pacote econômico aqui, e daí vocês vão se salvar, tá? E o povo grego teve a inimaginável imbecilidade de eleger o equivalente ao pessoal deles. Eles elegeram ao Siriza, que é uma grande união de partidos de extrema esquerda, e eles foram lá e derreteram a economia inteira. Pegaram todo esse dinheiro do acordo da União Europeia, torraram tudo, e não implementaram praticamente nada do pacote econômico. Das medidas que eles teriam que implementar, 38% foi adotada, foi passada por lei. Só que, só 13% do que foi pra lei, realmente foi feito. Porque você pode fazer uma lei, então, passou em lei que nós vamos fazer essa privatização. E daí o governo vai lá e, não, privatiza. O governo prometeu, que o governo prometeu numa salvação deles em 2011, que eles privatizariam 50 bilhões de euros em propriedades pra erguer dinheiro pra tentar reduzir o déficit. Até hoje, 5 bilhões foram privatizados, ou seja, 10% da meta foi cumprida. A enorme maioria no passado, o governo de extrema esquerda agora tá fazendo basicamente nada pra tentar resolver o problema. O plano deles parece ser, bom, a gente vai quebrar de novo, e daí a gente vai calotear a Europa de novo, porque dane-se a Europa, a dívida é deles, o problema é deles, a gente não liga, vocês vão continuar financiando a gente pra sempre. E daí, quando a gente falir de novo, vocês vão chutar a gente da União Europeia, chutar a gente do euro, e daí a gente imprime um monte de dinheiro e vai pra hiperinflação. Parece ser esse o plano do governo grego até agora. Isso é claro se a Grécia não quebrar uma quarta vez, como ela... É basicamente fato que ela vai, e daí o povo vai ficar absolutamente puto, e eu não sei o que eles vão fazer. Porque se a galera ficou tão louca, tão doida, que eles resolveram eleger a extrema esquerda, o que você faz depois disso? Honestamente, não tem mais o que fazer. Mas enfim. E eles estão com um desemprego de 23% que fica nisso, eles conseguiram voltar o PIB equivalente deles em 2004, então eles fizeram uma volta no tempo de 14 anos, e a economia simplesmente não vai melhorar, não tem o que fazer. E é isso aí. O problema ainda pior é que nesse pacote de privatizações deles, eles estão simples... No pouco que eles conseguem colocar pra privatizar, porque eles não estão colocando as coisas, eles não estão implementando o pacote, ninguém quer comprar. Porque por que você compraria propriedade dentro de um país governado pela extrema esquerda? Que tem a ideologia de que burguês tem que morrer, e todas as propriedades têm que ser estatizadas. Por quê? Não, vamos... Para. Você tem um grupo que diz, olha, você deveria ser fuzilado, e tudo que você tem, a gente deveria roubar. Quer comprar uma coisa de mim? Não. Não. Recentemente eles tentaram privatizar a Companhia Nacional de Trens, não sei exatamente o que era o negócio, trilhos, tal, a Companhia Nacional de Trens, tal, tal, estavam pedindo 300 milhões de euros. Eles conseguiram um lance, 45 milhões. E eles tiveram que aceitar, eles tiveram que aceitar. Então, eles têm lá um pacote de privatização de portos, outro de aeroportos, e nenhum deles está dando, nada está sendo feito, e nada vai ser feito. O governo grego vai torrar esse dinheiro para pagar funcionário público, para manter tudo certinho agora, manter o welfare state deles, deixar tudo bonitinho, nada vai mudar, eles vão dar um calote gigantesco na União Europeia, e ir lá e falar, ei, me dá dinheiro, senão a gente pode ir colapsar a União Europeia. Olha que legal! Esse é basicamente o plano da Grécia agora, pelo jeito, ou eles vão ser chutados, e então ir para a hiperinflação. Não tem saída, a saída seria uma drástica redução do Estado grego, uma reforma toda dos impostos, e adotar livre mercado. Eles não vão fazer isso, porque eles elegeram a extrema esquerda, e o outro partido que tem lá é o equivalente a um PSDB bunda mole conservador, que meio que criou essa situação também, mas o fato é que o estabelecimento político da Grécia é um bando de socialista, e basicamente esse país está ferrado. Então, lição, não votem na esquerda, e não comprem títulos da dívida grega se você estava pensando em fazer isso. Não sei se você estava pensando, mas fica aqui o aviso, ok? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Links na descrição do que eles estão fazendo, etc.